Eu olhei o fogo queimar a noite toda, a fumaça bloqueando as estrelas, a água sibilando enquanto o casco do meu velho navio enegrecia ao redor de seu corpo. Dowd finalmente se foi. Quantos tentaram te matar e não chegaram nem perto do que eu cheguei todos esses anos? Quanto valia sua cabeça, velho? Agora a recompensa só cabe ao vazio. Durante anos imaginei o estranho me oferecendo sua marca. Em vez disso ele me deu a faca que o criou, uma arma que certamente pode acabar com ele também. Não consigo entender seus motivos, mas sei o que o Dowd queria. E se ele tiver que vagar pelo vazio para sempre, talvez eu possa lhe dar um pouco de paz, terminando com isso. Enquanto o Dreadful Whale queimava, será que o estranho riu ou apenas observou assim como eu? É a melhor pira que eu poderia fazer. Adeus, Dowd. Eu vou terminar o que você começou. Tive aquele navio por anos e queimou em horas. Dowd está morto. E Megan Foster morreu com ele. Um dos desolhados, um pintor e farmacêutico, roubou informações sobre como entrar no vazio. Seu nome era Cienfuegos. E ele estava obcecado, como todos os outros. Mas ele foi longe demais. Antes que os desolhados o matassem, ele enviou o que tinha a curadora do Conservatório Real. Talvez ela pudesse ajudar, mas ele nunca descobriu. A curadora já era, mas o que Cienfuegos enviou ainda está lá. A abadia dos prosaicos assumiu o controle. Enviaram supervisores e irmãs oraculares para vasculharem o local em busca de heresias. Preciso encontrar o que resta do arquivo do farmacêutico antes que acabem com o conservatório. A abadia dos prosaicos. A abadia dos prosaicos. O que eu preciso pode estar nos arquivos no porão do conservatório Ou no escritório da curadora Estará cheio de fanáticos da abadia de qualquer maneira Meses atrás, o conservatório fechou com apenas um aviso A abadia está investigando que tipo de magia negra era praticada por lá Até mesmo a Ordem Oracular está aqui Isso é estranho Quase nunca deixam suas capelas Somente o estranho sabe quanto tempo os desolhados mantiveram seu esconderijo em segredo E eu vou descobrir onde é Algumas mentes se fixam em uma coisa e nunca encontram uma saída Cienfuegos queria ver o vazio Bem, talvez ele o tenha visto agora Tchau 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 Um bom dia de trabalho, irmão Precisamos apenas registrar os textos heréticos que queimamos hoje Bom, onde é que está o registro? Aqui no banco Mas não se preocupe Já registrei todos os livros queimados Deve ver se a irmã Roswin precisa de ajuda Ela descobriu alguns... Não há nada que eu possa salvar daquele incêndio São só cinzas Preciso verificar esse registro e ver se o que eu quero ainda está aqui Vou te dizer que vi receitas de... Pegue uma raiz de mandrágora O suficiente para uma vida inteira Não Isso era diferente A irmã Roswin viu o esconderijo do arquivo em uma visão Ela parecia profundamente perturbada pelo que estava nele segundo o irmão Dias Ele a ouviu sussurrar Isso pode destruir a abadia O quê? Paremos com essa conversa Isso não tem que ver a nossa Não Não tem que ver a nossa Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Volte se precisar de alguma coisa. As ruas estão fechadas por ordem da abadia. Tchau. 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 Quem será que foi? Ah bem, tanto faz. Alguém por aí? Então, vejamos. O que foi? O que foi? Deve ser tarde demais. Não pode ser tarde demais. Aprende o que foi? O que foi? O que é causado tumulto irá passar. Eu ficarei esperando. Não vai demorar muito. Ei, quem? É o fim do caminho. Você não vai alucinar? Ela está aqui. Não pode ser. Venha me emprestar. Vamos acabar com ela. Realizarei os rituais sobre seu cartaz. Pelo Brasil. Ela não pode fugir. Onde você vai? Ela não pode fugir. Ela não pode fugir. Vou liberar o mundo da falai. Isso não é natural. Não pode fugir. 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 Outra bruxa morta. O que aconteceu desta vez? O Irmão Cardoso... Morrendo durante a terapia e que há um órgão herético dentro delas que transforma o poder de cura da busca em dor. Seus corpos corrompidos rejeitam a purificação. Imagina que são um humano, tão preso ao aluno, que não sobrevive a luz e a sagrada. Pobres criaturas perdidas. Não desperdice sua piedade, irmão. Elas escolheram servir ao estranho. Pobres criaturas perdidas. Qual é? Vamos brigar de forma justa. O que fazemos? O que fazemos? O que está acontecendo? O que estão fazendo com você? O que estão fazendo com você? Seu olho ficou negro. É a sua punição. Dizem que sou culpada de heresia. Você acha que eu sou culpada? O que está acontecendo com você? Me deixe sair. Onde estão minhas irmãs? Todas elas foram para o vazio sem mim. Eu vejo você. Você tem um rosto. Seu olho vê a parte mais profunda de mim. Me deixe sair desta gaiola. Aqui, olha. É uma porta. Precisa de uma chave. Sim, eu também. Mas não mude de assunto. Abra a porta. Abra a porta. Abra a porta. Mate-os primeiro. Mate-os pelos pedaços de mim que destruíram. Mate-os primeiro. Mate-os pelos pedaços de mim que destruíram. Era o meu fim. Eles vão me encontrar. Eles veem tudo até dentro da minha mente. A não ser que estejam todos mortos. Fique aqui enquanto eu cuido deles Eu posso esperar, eu posso Não, não posso Por favor, bate todos eles Nós viemos aqui juntos, meu amor E agora eles examinam seu cadáver Não, não posso E agora eles examinam seu cadáver 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 Alguém por aí Tem certeza de que vi alguém Um de nós caiu O que? Espera Isso não... Está querendo Nada Para trás Não pode ser Não pode ser Não pode ser Como ousa Eu vou te encontrar Você sabe Ei você Vem a casa E agora eles examinam seu cadáver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Isso irá me incomodar a noite inteira. Tentando a noite inteira. Não deixarei que um vagante herege pise neste solo. Não deixarei que um vagante aqui. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ela quer que você o leve. Sim, sim, muito bem. Diga, irmã Roseman, que estarei lá. Preciso realizar um pequeno teste primeiro antes que a case dessa criatura se negra. Foque seus olhos no que é edificante e no que é... Hã? Ah, uma heresia por perto. Sim, muito bem. Tchau, tchau. Mentiras! Mentiras do vazio! Socorro! Matem! Matem na... Sim, visão corrompida. Sentidos obscurecidos. Devo arrancá-los. Elas gritam em agonia com a música sagrada. É doloroso para elas. Toda beleza é feiúra. E em suas mãos é feiúra. A boa heredoria é uma boa feita. Ah, certo. O arquivo é herético. O que foi isso? Ah! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.